Oi meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Porque aqui tá tudo bem, glória a Deus por isso, né? Hoje eu vim trazer pra vocês como que eu faço o meu creme de chocolate brumê e o meu creme de leite ninho para estar fazendo os copinhos da felicidade como prometido, né? Eu prometi no vídeo que eu ia trazer pra vocês, ia mostrar pra vocês como que eu faço, como que é o meu jeitinho de fazer. Então eu vou estar aqui gravando pra vocês, pra mostrar pra vocês, tá bom? Bora lá? Então gente, aqui eu tenho 3 caixas de leite condensado, ó, já coloquei uma aqui dentro. Então tem 3 caixinhas de leite condensado, 3 caixinhas de creme de leite, eu vou usar 500ml de leite e vou usar 2 quartos de chocolate 50% cacau, 3 colheres de farinha de trigo. Eu não uso amido de milho, porque eu acho que não gosto de mingau, então não gosto. Aí eu utilizo a farinha de trigo pra fazer esse creme, tá bom? Ó, eu puxo bem puxadinho pra sair todo. O leite condensado, porque o leite condensado tá caro, minha filha. Então espreme aí, vai espremendo aí, até sair tudo. Porque o trem tá feio. E com esse creme, você pode tá recheando o bolo pra vender as fatias, tá? Você pode tá fazendo o copinho da felicidade, o bolo do pote. Que fica uma delícia. Aí agora eu vou colocar o chocolate. O chocolate eu coloco assim, ó. Ó, 2 quartos. Essa xícara aqui é de 2 quartos, tá? Meia xícara. Eu coloco 1. Eu não penero, tá? Aí eu coloco 2. 1 xícara. E também coloco a farinha de trigo, que aqui tem 3 colheres de sopa. Que eu vou colocar aqui de novo pra vocês verem, ó. 1. 2. 3 colheres, tá? Aí eu dou uma mexida nesses 3 aqui, ó. Vou dar uma mexida. Pra eles dissolverem aqui no meu leite condensado, tá? Porque se eu acrescentar o creme de leite agora, aí vai ficar difícil pra dissolver o chocolate em pó e o trigo. Tá bom? Aí eu faço assim, ó. Ó. Tá vendo? Eles vão escutar um barulhinho aí atrás. É meus filhos, tá? Que estão aqui na cozinha. Aí eu acho que você vai escutar um barulhinho aí, tá? Aí sim. É assim mesmo. Quem trabalha em casa, meu querido, é desse jeito. Mas graças a Deus, você tá trabalhando em casa, você tá cuidando dos seus filhos, você tá fazendo as suas coisas. E eu amo trabalhar pra mim mesma. Eu amo trabalhar na confeitaria, com bolos e doces. Olha só. Você vai e mexe até dissolver todinho, tá? Pra não ficar nem uma pelotinha. Porque quando fica pelota, é ruim. Fica aquele trem freio, pelotado, né? Deixa eu colocar esse pano aqui embaixo. Tá fazendo barulho? Pronto. Pronto, melhorou, né? Aqui, ó. Tá vendo? Bem mexidinho. Ó. Dissolver todinho. Aí agora, eu vou acrescentar o creme de leite. Esse da piracanjul, eu gosto dele, porque ele é durinho, né? Eu gosto dele. Eu coloco as três caixinhas de creme de leite e 500ml de leite. Por quê? Porque quando eu faço ele assim, ele não fica aquele doce enjoativo. Ele fica um doce gostoso, que quanto mais você come, mais você quer comer, entendeu? É por isso que eu faço ele desse jeito aqui, ó. Porque vai tirar o doce demais, quando eu acrescento o leite. Aí tira o doce. Eu não gosto. Quem que gosta do doce, muito doce, né? Quem que gosta de um doce que dê pra comer, né? Não aquele doce enjoativo que você é comendo doce e bebendo água. Eu não gosto. Eu gosto assim. Aí aqui eu vou colocar o leite de 500ml, tá bom? 500ml dá aqui, ó. 500ml. 500ml de leite. Agora eu dou aquela mexidinha, ó. Tá vendo? Só pra misturar mesmo. E agora vamos levar o fogo ali, tá? Aqui, gente, já estamos aqui no fogo. Aí agora eu vou mexer até ele ficar no ponto. Quando ele chegar no ponto, aí eu mostro pra vocês novamente, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? É importante que você utilize uma panela de fundo grosso, tá bom? Você utilizando uma panela de fundo grosso é melhor e o seu doce não vai queimar, tá bom? Quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, olha aqui. Já tá engrossando, ó. Já tá começando a ferver. Quando chegar nesse ponto, é bom tomar um pouquinho de cuidado e mexer sem parar pra não grudar embaixo, tá bom? Mexe no meio, mexe na lateral pra não grudar. Ó. Já tá grossinho, já tá lindo. Aí, ó. Passa aqui na lateral, passa no meio. Vai mexendo sem parar, mexe nas laterais, mexe no meio, mexe nas laterais, mexe no meio. Mas com cuidado, porque quando começa a borbulhar, ele começa a explodir assim, ó. E queima a gente todinha, com os braços queimados, né? De tanto mexer isso aqui, ó. Você vai mexendo, ele vai explodindo. Tem que tomar cuidado, proteger o olho, o rosto, né? Pra não tá aí queimado aí. Ó. Mexe sem parar. Desse jeito que eu tô fazendo aqui. Pra não queimar o recheio, tá? Importante que você tenha uma panela dessa aqui de fundo grosso, tá bom? Porque a de fundo grosso é melhor pra mexer recheio, tá bom? Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro das próximas postagens que eu estar postando aqui, tá? Eu vou estar postando outras coisas e aí você vai ser notificado assim que eu postar, tá bom? Então, já dá o seu like, comenta, interage aí com o canal, tá bom? Interage aí, comenta, compartilha. Você compartilhando, você vai dar opção pra outras pessoas estarem assistindo e aprendendo também. Tem muita gente que não sabe. Sabia que tem gente que não sabe fazer um creme? Mas aí você vai dar oportunidade, né? Pra outra pessoa também tá aprendendo, né? Porque Deus é fiel. Aí você já compartilha, já dá o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? E vai ajudar muito aí no crescimento do canal, tá bom? Então, ó, eu levanto a minha espátula, ó, faço assim, ó, e ele se junta junto com os outros, mas não se junta rapidamente. Ele tem que se juntar aos poucos, tá? Deixou cozinhar um pouquinho, ó, você viu que ele já baixou o volume um pouquinho, ó. Ele tava maior, né? Tava quase aqui, ó. Aí já deu uma reduzida. Então, esse ponto aqui é o ponto para o creme, tá bom? Porque isso aqui ainda vai esfriar, ainda vai engrossar mais um pouco. E se eu deixar mais duro, vai ficar ruim, não vai ficar um creme. Ó, esse ponto aqui tá bom, ó. Tá vendo, ó? Ó como que ele cai da minha espátula, ó. Ele cai assim, desse jeito, ó. Esse creme aqui já tá ótimo, tá bom? Agora eu vou estar passando ali pro recipiente. E vou deixar ele esfriar, tá bom? Quando ele estiver frio, eu vou montar o copinho da alegria pra vocês verem, tá bom? É importante que você deixe cozinhar bem o trigo, porque aqui tem trigo. Por isso que eu deixo ferver bem pra cozinhar bem, tá bom? Já vou desligar aqui. Já desliguei. E mesmo desligado, eu ainda continuo mexendo, pra não queimar o fundo, tá? Ó. Tá vendo? Pronto. Olha só que lindo, que lindo. Esse creme, ó. Tá vendo? Tá vendo o pontinho dele, ó? Você faz assim, ó. No fundo. E ele não se junta totalmente. Deixa eu dar um zoom aqui. Ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, não consigo não, gente. Mas assim mesmo. Vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu dar outra mexida aqui pra mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Olha aqui. Eu levanto, eu jogo assim, ó. E ele não se junta totalmente, tá vendo? Ó. Fica por cima. Esse é o ponto, tá bom? Então eu vou passar ali pro recipiente. Eu vou colocar aqui. Olha só. É um creme bem bonito. Bem gostoso. Agora eu vou pegar um plástico desse. É desse aqui, ó. Que eu utilizo. Vou abrir ele no meio. Ó. Abrir ele com cuidado aqui no meio. E vou encostar ele aqui, tá? Vou encostar ele aqui. Ó. Encosta bem, tá? Ó. Vai encostando. Pra quê? Pra não criar perícula. Película. Senão vai criar uma peliculazinha. E vai ficar feio o nosso creme, tá bom? Ó. Pronto. Agora vamos deixar aqui esfriar esse creme, tá? Ó. Vamos deixar ele aqui esfriar. Vamos lá fazer o creme de leite ninho. Eu vou utilizar três caixas de leite condensado. Três de creme de leite. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Quinhentos ml de leite. E para cada leite condensado, eu coloco três colheres de leite ninho, tá bom? É importante que você use o leite ninho. Se você falou que é creme de leite ninho, então use o leite ninho, tá bom? Agora, se você falar que é creme branco, aí você já usa o chocolate branco, tá bom? Mas aí já encarece o seu recheio, né? Tudo que eu faço, qualquer recheio que eu fizer, que eu colocar chocolate aqui dentro, vai encarecer o meu recheio, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar tudinho aqui e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Agora eu vou colocar o trigo. Esse eu vou peneirar, porque é um creme que é branco, então eu não quero que apareça nada aqui, né? Então eu dou uma peneiradinha, tá? Nas três colheres. Não que tenha nada aqui, né? Mas às vezes pode ter alguma coisinha, então a gente dá uma peneiradinha, né? Pronto, pra mim tá ótimo. Aí vou, ui Jesus, quase derrubo aqui. Aí eu vou colocar o leite ninho também. Uma, duas, três. Para cada leite condensado, três colheres de ninho, tá? Uma, duas, três. Uma, duas, três. Então foi quantas? Nove. Nove colheres. Tá bom? Agora eu vou misturar e volto novamente. Pronto, misturei bem misturado. Agora vamos... Creme de leite. Esse creme de leite aqui, ele é muito bom também. Ele é grossinho, é igual o da piracanjata. Eu já vou tá colocando já o leite também. Pronto. Então, um litro de leite deu pra fazer os dois recheios, tá bom? Vou mexendo devagarzinho, pra misturar tudo. É bom que você mistura com o fuê. Aí no fogo, você vai com a espátula. Mas pra misturar aqui, eu gosto de misturar com o fuê. Tá vendo? Ele já deu aquela falta de vidinho aqui, né? Tá vendo? Agora vamos levar ao fogo. Já estou aqui com o meu creme aqui no fogo. Eu vou misturar com o fuê até um certo momento. Depois eu pego a minha espátula, tá? Mas se você quiser mexer já com a espátula, fique à vontade. Tá? O creme branco eu gosto de fazer dessa forma. Tá bom? Quando ele estiver já engrossando, eu trago novamente pra vocês. Tá bom? Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Demais. E esse creme vai ficar delicioso. Vocês façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar, tá bom? Vende muito bem o copinho da alegria, da felicidade. Porque tudo é felicidade, né? Felicidade é alegria. E deu uma coisa só. Então, eu fiz. E no dia que eu fiz, eu vendi tudinho. Tá? No dia que eu fiz, eu fiz 20 unidades. Tá? Fiz a 20 unidades e vendi tudinho, tá bom? O preço varia de região para região. Tá bom? E o meu copinho é de 250 ml. Não é aquele grandão de 300 ml. E nem é aquele de 500, tá? Tem de 400 também, se eu não me engano. Mas não é isso não. Aí eu vou misturar aqui e mostro para vocês, tá? Quando estiver no ponto. Olha aqui, já está chegando no ponto, ó. Aí quando chegar nesse ponto aqui e você passar a sua espátula, ó. E fazer esse barulhinho. Aí então você faz rapidamente, tá? Tem um creme branco para ele não queimar, tá bom? Aí, ó. Já começou a ferver, já. Olha só como está lindo esse creme. Já começou a ferver, já. Aqui, ó. Para vocês verem que já está fervendo, tá vendo? Já engrossou bem, ó. Já está quase no ponto. Olha que creme lindo. Branquinho, ó. Branquinho e lindo e gostoso, né? Vocês vão amar quando vocês fazerem aí, tá? Porque é muito gostoso. Não fica doce em joateiro. Fica um doce gostoso. Um doce que todo mundo come. Quanto mais você come, mais você quer comer esse doce. E isso é que é bom. Você chamar a atenção do seu cliente. Ele experimentar o seu produto. Comer e achar gostoso de voltar, tá bom? Vocês vão escutar um barulhinho aí no fundo. Mas aí desconsidere, tá? Que as minhas crianças estão brincando ali na garagem, tá bom? Ó. Tá vendo? Olha só, creme lindo, maravilhoso esse creme. Nossa, esse creme aqui é demais. Gente, ainda não é inscrito no meu canal? Já se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha que você vai ajudar demais no crescimento do canal, tá? E deixa o seu like aí, porque o canal precisa, tá bom? Quando você deixa o seu like, quando você compartilha, comenta. O YouTube vai ver que você está interagindo, está gostando do meu conteúdo, tá bom? Olha só que lindo. Pra mim já está bom esse ponto aqui, ó. Já está bom, já ferveu bem, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não junta junto com os outros. Já vou ligar aqui pra não queimar, tá? Porque o creme branco tem que ter mais cuidado do que o creme de chocolate, tá bom? Ó, quando eu desligo o fogo, eu continuo mexendo. Tá vendo? Ó. Ó o ponto, ó. Tá ótimo. Vou colocar no recipiente. Gente, como esse creme é branco e pode acontecer de ter uma pelotinha, aí o que eu faço? Eu pego, coloco a peneira e passo por dentro da peneira. É bom que a sua peneira seja essa de ferro, tá? Porque o recheio está muito quente, saindo fogo agora. Aí se a sua peneira for aquela peneira... Aquela peneira é de plástico, aí fica ruim, né? O papai até de estourar, né? Porque ela é de plástico e está muito quente. Ó. Esse recheio fica delicioso. Nossa, Jesus. Ó. Como eu falei no começo do vídeo, eu não gosto de utilizar o amido, tá? Nos meus cremes. Eu prefiro utilizar o trigo. Porque o trigo não me deixa gosto de mingau. Já o amido... Ele deixa um gosto de mingau. Mesmo que as pessoas digam que não deixa, mas deixa sim. Eu, pra mim, quando eu coloco o amido... Eu, pra mim, eu tô comendo um mingauzinho de neném. Não tem? Então eu não gosto. Aí, mas cada um tem seu jeitinho. Se você gosta de colocar o amido, coloca o amido, tá? Eu coloco o trigo. Porque não me deixa gosto nenhum de mingau, tá? Mas cada um tem seu jeitinho. Se você gosta assim, faz assim, tá bom? Se você gosta com o amido, faz com o amido. Ó. Tá vendo? Porque é bom, necessário. Você passar por a peneira. O seu creme branco. O creme branco eu sempre faço isso. Pra não ficar nenhum... Ó, não ficou, tá vendo? Mas mesmo assim eu gosto de fazer. Tá vendo? E vai rapando, minha gente. E vai rapando, porque... Tem que tirar tudinho, né? Agora eu pego meu plástico novamente. Agora eu pego meu plástico novamente. E vou colocar... Então eu vou colocar o meu plástico, ó. Em contato com ele, tá? Bem grudadinho, ó. Não se preocupe que na hora de retirar esse plástico ele não vai ficar grudado. Ele vai sair todinho certinho. Não vai ficar grudado, tá? Vai aqui. Os dois cremes, ó. O de chocolate e o de leite ninho. Essas duas delícias pra vocês aí. O que está fazendo na casa de vocês, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Compartilhar que vai me ajudar muito, tá bom? Interage aí no canal. Comenta, pergunta. Que eu tô aqui pra responder e ajudar vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Volto depois que tiver tudo frio. Eu vou voltar e vou mostrar pra vocês, tá bom?